Fala Sérgio, boa tarde, Marcelo quem fala? Procedimento padrão meu aqui, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio a distância, tá? O Soul Food é um clássico já, da Electro Harmonix, talvez um dos mais bem sucedidos comercialmente falando, cópias do Clone, né? Enfim, bora lá! Volume, Trouble e Drive O Drive tá no talo já, né? Vamos baixar um pouquinho pra começar aqui a brincadeira. No Play aqui tem um Pedrone baseado no Marshall, o Plexi e uma Les Paul. Cabe da ponte. Graça. Drive pra meio-dia aí. Sinal da escola que tem aqui do lado de casa. Drive em 15 horas, mais ou menos. Aí já mostra o que veio, né? Pelo menos pra quem curte Drive, né? A não ser que você vá usá-lo pra empurrar, também serve. Vamos colocar aqui a situação. Distorção do Ampli. Bom, essa é a distorção do meu Ampli, tá? E aí, obviamente, quando você trabalha com o pedal de Boost ganha, você zera um pouco. Aliás, diminui um pouco o Drive, né? Pra não gerar tanto ruído. E o que vai mandar, realmente, o sinal aqui é o volume. Então... Com Boost. E é isso, meu querido. Pedal em pleno funcionamento aqui, em ambas as situações. Obrigado pela compra, um abraço e até a próxima. E aí E aí